Ninguém é super-homem Ele é mortal É a realidade pra chegar no ideal O inimigo luta pra você deixar a cruz Em ela ele sabe que você deixou Jesus O peso da tribulação não dá pra comparar Com o peso da glória que no céu vai revelar Não despreze a sua cruz Ela até em sua medida Deus um dia calculou Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador Do calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é o braço de equilíbrio pra você Hoje você não entende mais O que dirá saber Que as pegadas de Jesus São mapas do tesouro Deus tem recompensa pra você O inimigo luta pra você deixar a cruz Sem ela ele sabe que você negou Jesus O peso da tribulação não dá pra comparar Com o peso da glória que no céu vai revelar Não despreze a sua cruz Ela até em sua medida Deus um dia calculou Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador Do calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é o braço de equilíbrio pra você Hoje você não entende mais O que dirá saber As pegadas de Jesus São mapas do tesouro Deus tem recompensa pra você A cruz é a responsabilidade do fiel É o domínio sobre a cancha Ela volte para o céu Diga-se pra Deus Ames o que é teu Pois a vitória certa Ele recebeu Ela até em sua medida Deus um dia calculou Ele conhece a força e a fraqueza Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador No calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é o braço de equilíbrio pra você Hoje você não entende mais Hoje você não entende mais Onde irá saber As pegadas de Jesus São mapas do tesouro Deus Tem recompensa pra você Pra você A você Aleluia 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 Não há nada igual Não há nada melhor Há de se comparar Mas eu já vi A presença Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o teu cheiro E a vitória de lá Com a presença Santo Espírito És bem-vindo a ti Vem me inundar E encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados Por tua glória Senhor Santo Espírito És bem-vindo a ti É o desejo do meu coração Sermos inundados Por tua glória Senhor Por tua glória Senhor Não há nada igual Não há nada melhor Há de se comparar A esperança A esperança viva A presença Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha É o desejo do meu coração É o desejo do meu coração Sermos inundados Sermos inundados Por tua glória Senhor Senhor Santo Espírito És bem-vindo a ti Vem me inundar E encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados Nos quando agora Senhor Nos inunda Para tua glória Senhor Aleluia Interessante que Em muitos momentos A gente as vezes fica um pouco envergonhado né Principalmente quando a gente está aqui Em alguns momentos a gente se esquece da responsabilidade E a vergonha fala mais do que a responsabilidade de estar nesse lugar aqui Aí é onde a graça e a misericórdia do Senhor tem que crescer em nós Porque eu confesso pra vocês Pra muitas coisas Eu não sou tímido Mas quando eu fico de frente pra igreja Eu fico um pouco inibido Porque Essa posição aqui É uma posição que nos expõe E se eu e você Que frequentamos esse lugar aqui que é diferente Se a gente não estiver levando uma vida regrada Se a gente não estiver na posição com o nosso Senhor Se por um acaso você viver em uma situação Aonde eu possa chegar aqui e olhar pra você E saber que você me viu errando Pra mim é difícil É onde muitas das vezes a gente Como pecador a gente fica meio Mas a graça de Deus que é bom de nós Faz com que a gente Na presença dele a gente Não tenha vergonha Porque você olhar pra mim e enxergar o pecador E eu olhar pra você E enxergar o mesmo pecador É que nos coloca no mesmo patamar Microfone Não nos diferencia O que nos diferencia É o tempo de oração Que você gasta na tua casa E eu na minha É o tempo que você Deposita ali Na presença do Senhor Que te faz diferente E me faz diferente Amém? Então vamos declarar essa canção Vamos cantar essa letra De maneira bem forte Santo Espírito É bem-vindo Venido Dar e cheio Adore ele Saúde É o tempo É o tempo É o tempo E o tempo É o tempo É o tempo Senhor Santo Espírito É bem-vindo É bem-vindo Venido Dar e cheio É o tempo 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 Aleluia Sermos inundados Por tua glória Senhor Santo Espírito Santo Espírito É bem-vindo É bem-vindo É bem-vindo Venido Dar e cheio Esse lugar É o desejo Do meu coração Temos inundados Temos inundados Com a glória Vamos provar o qual é o seu abraço Vamos provar da sua glória e bondade Vamos provar o qual é o seu abraço Vamos provar da sua glória e bondade Vamos provar o qual é o seu abraço Vamos provar da sua glória e bondade Vamos provar o qual é o seu abraço Vamos provar da sua glória e bondade Santo Espírito É bem-vindo É bem-vindo Vem inundar e cheio Esse lugar É o desejo Do meu coração Não Seattle Temos inundado Quanto a glória Chegou Aplauda ao rei porque ele merece, aleluia Aplauda ao rei porque ele merece, aleluia O véu já se rasgou, o caminho você trilhou Aplauda ao rei porque ele merece E poder te contemplar Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente Quando eu te contendo, eu me torno cada vez Mais semelhante a ti Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim Quando eu te encontro, eu me torno cada vez Mais semelhante a ti, Jesus Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você O que é que os anjos vêm e nos fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e nos fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm e nos fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e nos fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm e nos fazem se prostrar? Eu quero olhar na face do meu Criador Quero olhar na face daquele que primeiro me amou Eu quero olhar na face do meu Criador Quero olhar na face daquele que primeiro me amou Eu quero olhar na face do meu Criador Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou Eu quero olhar na face do meu criador Quero olhar na face daquele que primeiro me amou Só quero, só quero ver você 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 Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Então me leva da sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua paz Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Então me leva da sala do trono Mostra tua beleza Então me leva da sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua paz Lindo, 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 lindo és Glória, glória eu te dou Glória, glória eu te dou Jesus Glória eu te dou Glória eu te dou Glória eu te dou Glória eu te dou Aleluia 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 Obrigado.